Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui de novo Alex Martins para mais um vídeo aqui no nosso canal onde a gente vai dar continuidade à sequência de ideias que você mesmo pode fazer. Se você não conseguir fazer na sua casa vai até um Espaço Maker, vai até um Fab Lab se não sabe onde encontrar um entre em contato com a gente. Nós aqui da Atitude Terra estamos de braços abertos para receber você e os seus projetos. O que a gente vai mostrar para a produção hoje? Vou mostrar como é que a gente produz lanternas como essas aqui. Essas aqui são lanterninhas de 7 cm, enfim. E elas servem para iluminar legal o ambiente dar uma iluminação bem frágil, bem intimista. E no caso a gente montou essa aqui por conta do Halloween, já que a gente está ajudando uma pessoa que veio aqui e pediu nossa ajuda para fazer a sua micro festa de Halloween para os filhos. Então a gente está produzindo. A gente já produziu uma luminária de LED, agora a gente está produzindo algumas luminárias como essa que são iluminadas por velas eletrônicas como essa aqui. Isso aqui é movido a pilha, então acende, enfim, é tranquilo, tá? Fácil de utilizar. E essas luminárias podem ter qualquer motivo. No caso dessa aqui, a gente fez de MDF cru, né? E a Andréia, que trabalha aqui com a gente, ela que fez a pintura desse material. Vocês vão ver, Andréia, qualquer dia em algum vídeo aqui, com certeza ela vai aparecer. Então ela que fez a pintura disso aqui. Outra possibilidade, por exemplo, aqui foi feito com MDF adesivado. Essa aqui, a gente tem esse DNA. O que que aconteceu? Pegou o MDF adesivado e cortou o MDF. Então você pode escolher a forma de fazer. Aquilo que melhor se adequar ao seu sonho. E assim, entra você também nessa pegada meia. Vocês vão ver que é muito simples pra fazer. Espera só rodar a nossa vinheta e vocês vão ver como foi fácil. Ok, pessoal. Bom, agora que já passou a nossa vinheta, então vamos lá mostrar pra vocês como é que a gente fez. E o legal desse vídeo, né? O que a gente vai trazer de novidade, na verdade, é apresentar esse site pra vocês. Esse site fast.info. O que que é esse site? Pra que que ele serve? Na verdade, ele é um lugar bastante interessante pra você fazer caixas. Ele cria modelos. Você entra com as medidas que você precisa e ele tem diversos tipos de modelos diferentes. No caso, hoje, a gente vai fazer uma caixa totalmente fechada. Mas se a gente for olhar, a diversidade de modelos que ele produz é extremamente grande. A gente quer uma caixa totalmente fechada. Então vamos lá. Você clica e aí você vai colocar as informações que você quer. Então, quais são as únicas alterações que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Eu quero 70 milímetros, né? Então, eu quero 70 por 70 por 70. X 70, Y 70, e H, que é a altura, né? A seria o Z, também de 70. Qual a espessura do material que eu estou usando? Eu estou usando M10 de 3 milímetros. Então, aqui está certo. Você tem que colocar isso com certeza, com cuidado, porque se não os encaixes não saem direito. Tá? O formato de saída, eu vou querer DXF. Ele me dá um formato bastante interessante para eu fazer as edições que eu preciso. E aí, no resto, eu vou acabar não precisando mexer. Eu peço para gerar o arquivo e ele vai fazer o download já para mim. Depois que você fez o download, tal, né? E já tem ali, então, o material pronto para trabalhar, aí você vai para o Illustrator, que é onde a gente está agora. E assim, o que a gente tem? Isso aqui é o que vem no arquivo, tá? Esse rosto aqui, essa cara mal assombrada, eu trouxe para cá só para a gente poder fazer o nosso trabalho. E agora, se eu for olhar, eu tenho o quê? Ó. Cada um dos lados, ele está solto, tem uma arte diferente. O que é que eu tenho que entender? Que esses quatro aqui são as laterais. Aqui são as duas tampas, superior e inferior. aí, conforme for, você escolhe, enfim. E aí, então, como é que a gente faz? A gente pega a nossa carinha, que está aqui, e vai colocar nos quatro. Mas, para isso, o que eu tenho que fazer? Centralizar, para a arte ficar bem no meio. Peguei aqui, vou duplicar ela para cá. também vou centralizar esse aqui, né? Para garantir que seja centralizado. E vou pegar isto aqui, e vou duplicar aqui para baixo também. E aí, no caso, também centralizar um por um, para ter certeza que vai ficar direitinho a nossa lanterna. Então, eu tenho aqui os meus quatro laterais. Aqui em cima, eu tenho que fazer a alteração em um deles. Tá? O de baixo fique como está, o de cima não. Se não eu vou pegar, eu vou descartar. coloquei ele aqui no canto. E aqui, agora, eu vou fazer um quadrado de, vamos lá, um retângulo, né? No caso, de 71 por 71 milímetros. Para ter um milímetro só de folga. Tá? E isso aqui, ok. Então, isso aqui. Essas peças, eu não vou precisar, eu vou deletar. E agora, está quase pronto, o meu arquivo para impressão. A única coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer em um só, depois eu mostro para vocês pronto. Que é o quê? O que eu tenho que fazer, é tirar esses pontos, é tirar esses arquivos aqui. Então, eu vou selecionar esses dentes, e apagar essas pontinhas daqui, para que ele fique realmente reto. agora, eu seleciono este ponto daqui, junto aqui, e agora, eu tenho, então, reto. Vou fazer, esse topo reto, eu vou fazer nos quatro lados. Para quê? Para garantir, que a mim, que o meu topo fique reto, para não ficar esse dentinho, já que eu não vou fazer encaixe nenhum. Aí, gente, feito isso, o processo é o mesmo que a gente fez as outras vezes. levar para a máquina de corte laser, fazer o corte, vocês podem ver como é que é isso nos outros vídeos, e aí, fazer a pintura. Então, vocês vão ver agora, vai mostrar agora para vocês, como é que ficou pronta a nossa lanterna. Vocês vão ver que ela ficou bem legal mesmo. Se vocês curtiram, vocês querem fazer um material como esse, alguma coisa parecida, ou tem alguma ideia, não sabe como colocar em prática, entre em contato com a gente, vem aqui no nosso espaço, aqui a gente vai ajudar vocês, a tirar o seu sonho da gaveta. Vocês vão ver que é muito mais fácil e divertido, colocar a mão na massa, e produzir aquilo que vocês querem, do que aparenta. A gente aqui na Atitude Terra, tem um espaço maker, que pode ser o de uso de vocês. E assim, a gente aqui na Atitude Terra, também está aberto, para projetos novos. Então, venha aqui, traz para cá a sua ideia. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos, e aguardo vocês no próximo. Valeu, e até mais. Tchau,